Ela é Nilson Júnior, o Gostosão. Momento de reflexão com o Gostosão. Se você é líder comunitário do seu bairro e nas eleições passadas para variador você deu gás, ajudando o candidato, gastando o combustível do seu carro para conseguir voto para ele, tirando do bolso dinheiro para comprar votos, ou quer dizer, ajudar as pessoas para conseguir votos. Você colocou sua mulher, seus filhos segurando a bandeira no meio da rua, instalou do próprio bolso um som em sua cargueira para divulgar o nome do seu candidato a vereador e ele foi eleito. E amanhã você está pensando em ir na Câmara Municipal até o gabinete desse vereador para tentar falar com ele? De coração, eu te desejo, meu cabo eleitoral, querido. Boa sorte. Ele vai te atender. Boa sorte. Ele não vai se esconder. Eu te desejo de todo coração. Ele vai te dar uma assessoria. Começou, começou, começou. Mais um campeão de audiência. Levanta no povo, levanta para a vida. Olha, o show do Elenilson Júnior. Aqui, na Cabaça FM, a rádio que ninguém quer perder. Olha, olha. Que hora é? Ah, macacos me mordam. Como as horas voam. É, quatro e quinze, quatro e quinze, quatro e quinze. O que foi, Sérgio Silva? O que foi? Ah, né? Eu não acredito mal. Começamos o programa e já tem gente na ponta da linha. Isto é que é audiência. Os telefones, as nossas linhas estão todas ocupadas. É, é, é. Linha mil e quinhentos e cinco. Ô, Sérgio Silva, por favor. Que audiência estupêntica. Alô, você do telefone. Boa tarde, né? Bom dia, boa noite, né? É, mano. Olha o cara desaparecido, mano. Minha irmã tá indignada contigo, viu? Só fez queixar ela. Abarcou ela de revestrar e saiu fora. Agora tá aí, se escondendo. Tá bom, bichão. Vamos resumir. Este assunto, é claro que eu estou falando com o Franzé, não é isso? É, mano. Olha o cara, mano. Não quer se falar uns amigos, não, mano. E como vai ser a musga, Franzé, que o amigo quer, né? Não, mano. Liguei pra pedir musga, não, mano. Eu tô ligando pra te fazer uma perguntinha, mano. Como eu sei que você, mano, é um cara muito inteligente. Ah, que bom que finalmente você deu um adentro. É, realmente, não é querendo se gabar, não, mas já se gabando, mas a gente somos um homem estudado. É isso. Mas diga aí, Franzé, qual é a pergunta pra testar o meu intelecto? Tá vendo isso? Eu tenho uma dúvida aí, mano. Essa dúvida aí, mano, deixa eu carregar muito tempo comigo, mano. Já perguntei um bocado de gente, mano. Ninguém me responde, cara. Então tire essa dúvida comigo. Pergunte que eu respondo, né? Porque eu só queria saber onde é que fica o Fio Fó, mano, da cobra de duas cabeças, mano. Eita, mano. O que? Corta, 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 né, né. Mas olha, Celso Silva, apesar desse Franzé ser um malã, essa pergunta é bem intribante. Sim. Onde fica o Redis Fron de uma cobra de duas cabeças, né? Você sabe, Celso Silva, né? Ah, não sabe? Ah, tá bom. Então vamos de musga no show do Ananilson Júnior. O que é? Ah, depositaram metade, né? Tá na conta da Mariana. Então toca a sua metade, né? Jabar da hora. E seu sorriso em meu sonho.